O Brasil voltou a olhar para o seu entorno, ciente de que somente juntos logaremos uma inserção internacional robusta. O Brasil está, de vez em quando, olhando para suas circunstâncias, consciente de que apenas juntos podemos ativar uma inserção internacional internacional. A CARICOM abriu-se para o sul, rejeitando a condição de zona de influência de potências alheias à região. A CARICOM abriu-se para o sul, rejeitando o status de uma zona de influência de potências alheias à região. Temos o desafio de manter nossa autonomia em meio às rivalidades geopolíticas. Temos o desafio de manter nossa autonomia em meio às rivalidades geopolíticas. Cabe a nós manter a região como zona de paz. It's up to us to ensure the region remains a peaceful zone. Abrigamos sociedades multiétnicas entrelaçadas por culturas vibrantes. We are home to multi-ethnical, ethnic societies intertwined by vibrant cultures. Mas também carregamos o trauma da maior migração forçada da história. Mas também carregamos o trauma da maior migração forçada da história. O Brasil e o Caribe estiveram entre os grandes destinos do tráfico humano. Como parte da diáspora africana, compartilhamos da responsabilidade de resgatar e preservar a memória dos flagelos do colonialismo e da escravidão. Nossa relação pode ir muito além do intercâmbio de boas práticas e de atividade de capacitação. Vemos no bloco um parceiro econômico promissor, o interlocutor político estratégico. O Brasil já é o quinto maior fornecedor da Caribe. O Brasil já é o quinto maior fornecedor da Caribe. Nossa corrente de comércio foi de 2,7 bilhões de dólares no ano passado, mas já havia superado 5 bilhões de dólares em 2008, o que demonstra o seu potencial de crescimento. Nosso fluxo de trade foi de 2,7 bilhões de dólares no ano passado, mas exigiu 5 bilhões em 2008, o que mostra seu potencial de crescimento. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações identificou mais de mil oportunidades de inserção de produtos brasileiros nos países da comunidade. A Agência Brasileira de Promoção de Investimento e Agencia Brasileira identificou mais de 1,000 oportunidades para a introdução de produtos brasileiros em países da comunidade. Ocorre que bens e serviços não circulam onde não há vias abertas. Belém, Boa Vista e Manaus estão mais próximas de capitais do Caribe do que de outras grandes cidades brasileiras. Belém, Boa Vista e Manaus são mais próximas de capitais do Caribe do que de outras grandes cidades brasileiras. Meus amigos e minhas amigas, Na cúpula de 2010, falei da nossa vocação do Brasil e do Caribe de aproximar para unir e unir para mudar. Essa mensagem segue atual e relevante. Em meus mandatos anteriores, chegamos a ter embaixadas residentes em todos os países da Caricom. Em meus termos previstos, tínhamos embasas residentes em todos os países da Caricom. Queremos restabelecer nossa presença diplomática em todos os países da Caricom. Ali, Boa Vista e Manaus , dizém que Nevada terão graves de como bugs do Caribe do Caribe do Caribe do Caribe do Caribe.